Olá queridos, hoje vamos mostrar aqui o que são plantas amigas ou companheiros e dica importante de como combinar uma planta com outra, ok? Mas antes dessa dica super, super importante, participe, inscreva-se, curte o nosso canal. Obrigada. A gente que tem mini orca em casa, geralmente não tem espaço, a gente acaba plantando dentro de baldos, de vasos, de galões com água, garrafa peste, não é mesmo? Então, o que é interessante de combinar para a gente aproveitar o melhor espaço possível? Plantas amigas ou companheiras são cultivos que um ajuda ou apoia o outro com relação ao ocupação de solo, luz, nutrientes e água. O que combina com tomate? O que combina com couve, com rabanete? O que combina com cenoura? E assim a gente pode ter o que mais cultivar dentro dos nossos vasos com poucos vasos, não é mesmo? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho. A planta amigas ou companheira é aquela que contribui para o desenvolvimento de outra planta. Aqui no caso, nós temos os três pezinhos de alface nascendo, os três budinhos, junto com a beterraba. Mas a alface amiga também do rabanete, da cenoura, ok? Além da beterraba, alface combina com alho poró, rúcula, cenoura e olha, rabanete. Aguardei aí uns 40 dias, mais ou menos, o pezinho de alface para plantar. Rabanete não disputam raízes, né? Uma ajuda a outra a crescer. Essa necessita da água mais profundamente e essa mais na parte em cima, superior do vaso. Mini horta em casa a gente nem espera 60, 70 dias com alface já vai comendo, né? Já comemos bastante folhas dessa, mimosa e dessa daqui já retiramos bastante. Então, plantas antagônicas são aquelas que prejudicam a alface. Por exemplo, salsinha e girassol, que não devem ser plantadas juntos. Mas rabanete, que é o caso, sim. As cenouras se nutrem, né? E pegam água mais do fundo, enquanto o tomate mais da parte de cima do vaso, os primeiros 20 centímetros. A cenoura deve ser plantadinha, ó, numa distância de 5 a 7 centímetros. Além da cenoura, tomate combina com manjericão, né? A famosa pizza marguerita, deliciosa. Salsa, cebolinha, cebola. Aqui, plantas companheiras, couve. Esperei um certo tempo, né? Tem aí uns 25 dias, mais ou menos. E rabanete. Plantar dois tipos de hortaliças juntas é uma forma ou uma técnica alternativa para desenvolver uma boa plantação também. Melhora no rendimento, pois uma apoia o outro. Também é chamado de plantio consorciado. Desta forma, podemos ter mais cultivares dentro da nossa mini horta. Vamos lá? Estamos fazendo uma experiência que está dando certo. Tomate, pé de tomate, junto com rúcula. E rábano ou rabanete. Vamos ver o resultado disso e a gente estará aqui passando para vocês. Procure o site da Embrapa. Tem muitos documentos, artigos sobre essas associações favoráveis na horticultura. Fique com a gente, horta com amor. Tchau, tchau. 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 Obrigado.